Olá, meus amigos, olha a nós aqui de novo para mais um momento de reflexão no canal do Prozebem, que as bênçãos do nosso Maestro Jesus possam estar conosco e que a lição de hoje seja útil para o nosso crescimento e evolução. Hoje nós vamos relatar o depoimento de dois espíritos que desencarnaram com o mal de Alzheimer e com isso vamos buscar esclarecer algumas dúvidas como o que sente a pessoa com Alzheimer, por que elas precisam passar por essa experiência e após o desencarne como é que acontece, será que elas se livram imediatamente dessa condição, será que elas são sempre socorridas são perguntas que a gente se faz principalmente quando nós temos alguém da família ou conhecemos alguém que padece desse mal que é uma doença degenerativa que até o momento não tem cura e ainda não é bem compreendida pelos médicos. Geralmente quem tem o mal de Alzheimer tem perda de memória, tem desligamento da realidade e muitas vezes chega a perder as funções motoras, ficam acamadas por bastante tempo, então é uma situação complicada e que desperta a nossa necessidade de maior entendimento a respeito. Bom, atualmente como a nossa expectativa de vida tem aumentada até por conta dos vários recursos que nós temos para cuidar melhor da saúde, o Alzheimer e outras doenças causadas pelo envelhecimento tem estado mais evidentes. E do ponto de vista espiritual? Bem, do ponto de vista espiritual nós sabemos que as doenças do corpo são explicadas pela lei da causa e efeito, ou seja, a doença pode ter sido provocada por algum abuso nosso ou por uma necessidade de aprendizado, mas também pode acontecer da doença ser uma prova para confirmar se a pessoa não reclamaria ou se ela trabalharia para o bem mesmo sentindo dores ou desconforto. Essa é uma visão geral que o Espiritismo traz da doença, mas vamos olhar especificamente para o mal de Alzheimer. O livro Entrevista com os Espíritos, que foi escrito pelo Espírito Antônio Carlos e psicografado por Vera Lúcia Marinzec, ele traz o depoimento de três Espíritos que passaram por essa experiência e que responderam a esses questionamentos que a gente tem, eles narram a experiência deles. Dos três relatos, eu vou contar dois e vou deixar o terceiro para você ler no livro. Lembrando que esse livro pode ser adquirido na livraria do Prozebem ou mesmo online em outras livrarias. Mas para quem não se lembra, Vera Lúcia Marinzec, ela é a médium que psicografou aquele livro Violetas na Janela. É um livro conhecido, um dos mais conhecidos e mais lidos, principalmente quando a gente está começando a conhecer a doutrina espírita. É um livro de fácil leitura, onde o Espírito Patrícia, que era uma sobrinha de Vera Lúcia, traz um relato do que ela encontrou ao desencarnar. Ela desencarnou bastante jovem e traz esse relato muito interessante. E para quem quiser assistir o estudo, é bom lembrar que no canal do Prozebem a gente fez um resumo do livro Violetas na Janela. Eu vou deixar aqui em algum lugar o link e vou deixar nos comentários do vídeo também para vocês assistirem ou na descrição do vídeo. Eu deixo, tá bom? E depois vocês assistem, mas vamos ao relato dos Espíritos que desencarnaram depois de ter passado pela experiência do mal de Alzheimer. O primeiro é um senhor chamado Antônio, que teve Alzheimer nos últimos anos da sua vida física e ele desencarnou com o merecimento de ser acolhido por diversos amigos e familiares, sendo que poucos dias depois ele já tinha saído daquela situação, já estava sadio e conseguiu facilmente se livrar das sensações da doença. Antônio vai contar que ficou muito triste com o diagnóstico num primeiro momento e quando ele começou com os esquecimentos. A esposa dele tentava consolar, ela dizia que, olha, não, todo mundo tem esquecimento, isso é normal, faz parte da vida, etc. Para que ele não se preocupasse, mas ele percebeu isso e ele resolveu concordar com ela, até para ela não se chatear, para ela não se magoar com aquela situação, para não ter mais um peso com o que ela precisasse lidar. E como ele tinha muitos esquecimentos, ele encontrava as pessoas na rua, já não sabia quem era a pessoa, falava coisas que não devia, não cabia no momento. Então, percebendo isso, ele decidiu também parar de sair de casa e começou a se policiar para falar menos, gente. Mas qual que era o objetivo dele? Não constranger as pessoas. Ele tinha essa preocupação com as outras pessoas. E aí, veja que Antônio, ele tinha todos os motivos para se lamentar, a situação dele, se preocupar, se chatear, porque ele estava tendo uma vida cada vez mais limitada. Mas ele não fez isso. A preocupação dele era não magoar as pessoas, não dar trabalho para a família, para os amigos. Ou seja, uma atitude generosa da parte dele. Ele não queria dar trabalho, na verdade. Mas também era um pouquinho de orgulho, né? Porque quando a gente não quer dar trabalho, significa que a gente também não está se entregando, não está tendo humildade para enfrentar a situação. Todos nós temos uma pontinha disso, gente. Não tem problema nenhum, porque a gente está nesse processo para corrigir esses defeitos. Mas a gente foi vendo que ele tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar da família. Conforme a doença foi avançando, ele sentia que ele saía do ar por uns tempos, mas depois ele voltava. E essa sensação de ausência foi ficando mais frequente, foi aumentando. Mas tinha momentos em que ele estava consciente. E nesses momentos ele sentia a pena da família, porque ele estava dando trabalho mais uma vez, né? Ele sentia que as pessoas estavam deixando de passear, de se divertir para cuidar dele. Então, o que ele fazia? Ele se esforçava ao máximo para se manter consciente. Mas não conseguia, até por conta da doença. É um problema biológico. E o corpo dele no início estava saudável, mas como o cérebro não estava mais no controle, aos poucos o corpo foi adoecendo também. Bom, tem uma coisa curiosa que Antônio conta que acontecia com ele, que talvez seja assim a nossa grande dúvida, que é como a pessoa fica quando ela tem os apagões. Antônio contava que ele tinha os apagões, mas naquele momento o espírito dele se afastava do corpo. E ele se sentia lúcido novamente. Inclusive ele tinha oportunidade, muitas vezes, de conversar com os próprios familiares, que poderiam se encontrar adormecidos, né? Em desdobramento pelo sono. Ou então ele se encontrava com amigos desencarnados. E conversava. E essas conversas, de uma certa forma, restabeleciam o bom ânimo dele. Fortaleciam Antônio para enfrentar os desafios do mal de Alzheimer. Porque a gente sabe que não é fácil. E assim foi indo até que Antônio desencarnou. E depois de desencarnar, ele recuperou rapidinho a capacidade mental. E o principal sentimento dele, ele conta que foi de gratidão. Gratidão principalmente aos familiares que cuidaram dele, com todo o amor, com toda a dedicação. E Antônio conta que ele não se lembra da própria desencarnação. Ele só percebeu num determinado momento que ele começou a se sentir melhor. Aquele mal-estar, aquela letargia, que é característico do mal de Alzheimer, ele deixou de sentir. Mas como ele já se encontrava com frequência, com os amigos espirituais, estava sempre por ali, né? Em desligamento pelo sono, nos momentos de apagão dele. No princípio, ele nem notou a diferença. Ele nem notou que estava desencarnado. E aí ele foi colocado para dormir durante alguns dias. Isso é natural até para que o espírito não se perturbe pelo sofrimento, pelo choro da família. E quando ele acordou, ele percebeu que ele estava num hospital, no plano espiritual. No momento, assim, num primeiro momento, ele ficou um pouco confuso, porque ele não sabia se ele estava sonhando, se ele estava acordado. Mas aí os amigos explicaram que ele tinha desencarnado. e ele aceitou. A primeira reação dele foi de euforia, porque ele se sentiu livre. Mas aí ele percebeu que a família estava triste com a separação. E aí ele ficou até um pouco envergonhado de estar tão feliz assim, tão animado. Então, ele ficou meio acanhado. Mas logo a família voltou a ficar bem. Cada um seguiu sua vida. E aí, rapidamente, ele se adaptou também à nova vida no plano espiritual. Então, foi bem tranquilo para Antônio. Ele conta que passou, depois ele descobriu que ele passou por essa prova do mal de Alzheimer. Por quê? Apesar dele ser uma pessoa boa, ele sentia ainda uma pontinha de vaidade. É o que ele relata. Ele se sentia orgulhoso por ser bom, por não ter vícios, por cumprir sempre com o dever, por ter muitos conhecimentos. Então, isso dava uma sensação de superioridade para Antônio. Mas com a doença, ele percebeu que tudo que nos foi dado pode ser retirado. Mas, por outro lado, se alguma coisa boa foi adquirida pelo estudo, pelo esforço próprio, a gente pode temporariamente ficar sem, mas não significa que perdeu para sempre. Pode ser recuperado. Foi o caso dele. Então, ele conta que o mal de Alzheimer, essa doença, foi uma mestra para ele. E por isso ele era muito grato. E apesar de ter merecido socorro e ter muitos méritos, o único arrependimento de Antônio era não ter aproveitado melhor o tempo dele para ter voltado para o plano espiritual com uma bagagem maior, com mais obras na bagagem. Mas os Espíritos nos contam, gente, que essa é a sensação que é sentida pela maioria de nós. Na verdade, nós procuramos fazer o nosso melhor aqui, mas ao desencarnar, aquela consciência de que podia ter feito um pouquinho mais. Então, era isso que Antônio estava sentindo. Mas a conclusão dele é de que o Alzheimer foi uma lição preciosa. E ele voltou para a espiritualidade com muito mais vontade de ser mais ativo, porque, afinal de contas, ele passou por um longo período de descanso forçado. No caso de Antônio, então, a gente vê que ele não sentiu tanto o reflexo da doença. Mas, gente, como cada caso é um caso, vamos adiante relatando outro depoimento. E dessa vez é de uma senhora. Uma senhora chamada Clarice. É uma situação diferente da de Antônio. E Antônio Carlos, que é o autor do livro, ele vai encontrar a Clarice lá num posto de socorro na região do umbral. Clarice tinha sido socorrida depois de ter ficado vagando por alguns anos nas regiões umbralinas. Vai vendo aí. Mas, minha gente, um ponto interessante. Vocês acham que ela gostava do posto de socorro? Não gostava. Ela era aquele tipo de pessoa que não fazia amizade, não se agradava com nada, e tudo que ela fazia era pensando em compensação. E ela falava assim, em relação ao posto de socorro, ah, eu já conheci lugares muito mais bonitos que esse quando eu era encarnada. Então, posto de socorro não é grande coisa, não. Mas, é melhor do que umbral. E aí, ela começou a aprender a tentar não reclamar enquanto ela estava no posto de socorro. Por quê? Porque chegaram para ela outros internos do posto de socorro falaram assim, Clarice, minha filha, você fica reclamando, você vai ser expulsa daqui, você vai voltar para o umbral. Aí, ela ficou com medinho e aí, parou de reclamar. Já vale, né? Já ia, assim, se disciplinando. E aí, ela estava nesse esforço. Clarice estava começando a perceber que ela tinha sido uma pessoa complicadinha quando estava encarnada. Quando a pessoa se esforça para não reclamar, ela começa a fazer esse comparativo. E aí, ela começou a tomar consciência. E ela conta, então, para Antônio Carlos que, se a vida dela já era complicada, ficou mais complicada ainda por conta do mal de Alzheimer. Aos 69 anos, ela começou a sentir os sintomas, os esquecimentos, procurou ajuda médica e foi diagnosticada. E naquele tempo, ela morava sozinha, já tinha sido casada três vezes e o último marido tinha ido embora fazia, tipo assim, uns 10 anos. Ela tinha três filhos, mas ela tinha praticado seis abortos, minha gente. E ela não se dava bem com nenhum dos três filhos dela. O filho mais velho não falava com ela. De jeito nenhum, ele falava com os irmãos, mas não falava com ela. Quando ele era adolescente, ele foi morar com o pai, se deu bem com a madrasta, acabou ficando por lá e nunca mais visitou a mãe. No livro, não conta as tretas que tinham acontecido entre ela e o filho, mas algum motivo tinha para ele não falar com ela. O segundo filho também não visitava a Clarice, porque ela implicava demais com a Nora, com a esposa desse segundo filho. E aí, moral da história, os cuidados com Clarice acabaram ficando para a filha mais nova. Não que essa filha gostasse de Clarice, também, porque a mãe era difícil, era complicado. Mas essa filha era muito religiosa e ela tolerava a mãe. Ela não queria dar as costas para a mãe. Só que o próprio esposo dela, o genro de Clarice, ele não queria saber de Clarice, porque ela era insuportável. E aí, a gente pergunta como foi a experiência do mal de Alzheimer para a Clarice. Ela é bem diferente de Antônio, o primeiro caso que a gente viu aqui. E ela vai contar, então, que no início ela começou a esquecer as coisas, aí ela foi ficando agressiva, nenhuma cuidadora queria ficar com ela, os vizinhos não suportavam, a ela. O genro, que eu já falei, o marido da filha não suportava ela, não ia na casa dela. E aí, ficou muita carga para a filha e ela começou a não dar conta. O que ela fez? Fez uma reunião com os irmãos, conversou com eles e eles decidiram que iam buscar um bom lar de idosos para a Clarice ficar, até para não sobrecarregar a filha. Então, eles pegaram o dinheiro do aluguel da casa, que era de Clarice, pegaram a aposentada e escolheram uma boa clínica e colocaram Clarice lá. E lá ela ficou por oito anos. E aí, a gente pensa, bom, aí a vida de Clarice ficou tranquila, né? Lá numa boa, um lar de idosos, muito bom, que tinha médico, que tinha enfermeiro, mas não foi bem assim, minha gente. Por quê? Porque ela infernizava a vida de todo mundo, ela infernizava a vida das enfermeiras, ela mordia, ela batia, ela jogava coisas e muitas vezes o que acontecia é que dava um sedativo para ela dormir, porque não dava conta, amarravam ela na cama, a contenção, geralmente, é amarra os dois pulsos, os dois tornozelos e dão um sedativo para a pessoa, para a pessoa poder descansar um pouco. E para a gente perceber, então, que cada caso é um caso. Veja como é diferente do caso de Antônio. Muitas vezes é a personalidade da pessoa que vai determinar como que vai ser esse paciente, mas eu mesma já conheci casos em que a pessoa era muito complicada e ao se ver com mal de Alzheimer, ela mudou completamente. Então, é da personalidade, mas personalidade é uma coisa que pode ser mudada. Mas o fato é que, no caso de Clarice, a própria atitude dela gerou muito desconforto, principalmente para ela própria. Muitas dores, muitas câimbras por conta da contenção. Também ela sentia dores de dente porque ninguém conseguia escovar os dentes dela. Ela não era dócil. Aí os dentes foram caindo um por um e por conta do Alzheimer, de vez em quando, ela conta que simplesmente apagava. Só que Clarice não se encontrava com os amigos espirituais como no relato de Antônio. Aí não, ela só apagava mesmo. Ela fala que apagava que nem uma lâmpada. E depois de um tempo, essa lâmpada se apagou de vez e ela se viu desencarnada. Lembrando que ela ficou oito anos na clínica. E durante a entrevista, Clarice conta que ela não sabe exatamente por que ela teve Alzheimer. Não sabe, não. Mas ela fala assim, não, mas eu desconfio que o Alzheimer foi uma reação do abuso que eu cometi em vida. eu fiz muitas maldades, fui muito fofoqueira, eu brigava com as pessoas e eu só era boazinha, na verdade, quando eu queria alguma vantagem pra mim. Só interesse, gente. Então, ela sentia que ela precisava resgatar. Esse era o sentimento dela. Ela conta, então, aí ela vai refletir, né? Não, eu fiz vários abortos, alguns dos abortados, gente, ela encontrou no umbral, apanhou bastante deles, mas mesmo os filhos que ela tinha tido, ela tinha tido sempre por alguma questão de interesse. Ela conta, por exemplo, que o filho mais velho ela só teve pra poder receber a pensão do pai da criança. Então, vá pensando a personalidade dessa pessoa. E quando ela estava no lar de idosos, ela conta que foi obsidiada por um dos filhos que ela abortou. Nesse momento em que a pessoa tem os apagões, ela fica levemente desligada do corpo. Então, até facilita esse processo de obsessão. E aí, ela conta que ela ouvia desse obsessor que tinha sido um dos abortos que ela tinha realizado. Ela ouvia assim, olha, se você não tivesse me abortado, eu estaria aqui cuidando de você na velhice. E ele ficava do lado dela, atormentando ela e só piorando as dores. E Clarice acha também que o Alzheimer não foi suficiente para ela resgatar tudo. É isso que ela relata. Tanto é que ela foi direto para o umbral ao desencarnar e depois de bastante tempo ela conseguiu sentir pelo menos uma pontinha de arrependimento e foi resgatada. Bom, esse é o relato dela, mas a gente sabe que na verdade é a atitude da pessoa durante o adoecimento que vai determinar se ela tem condição ou não de ser socorrida e não a quantidade de sofrimento pelo qual a pessoa passou. Muita reclamação, muita revolta, muita autopiedade vão fazer com que a pessoa acabe baixando o padrão vibratório e fica difícil para os mentores, para os amigos espirituais chegarem junto para ajudar essa pessoa. Então, mesmo na dificuldade, é bom a gente lembrar desse detalhe. Voltando à Clarice, ela fala que mesmo com tudo que ela passou, ela preferiu ter o Alzheimer do que outra doença que fizesse ela sofrer, ter dores, mais dores, porque pelo menos com o Alzheimer ela pagava. Ao contrário de Antônio, Clarice acha que não aprendeu nada com o Alzheimer. Antônio aprendeu, ele aprendeu que tudo que nos é dado pode ser retirado, ele aprendeu que as nossas conquistas a gente mantém, mesmo que temporariamente a gente se veja sem elas, mas depois a gente recupera, ele aprendeu a ter humildade, aceitar ajuda, então, deu muita coisa com o Alzheimer. E Clarice? Clarice falou assim para Antônio Carlos, hoje se eu estava apagada, o que eu ia aprender? Então, não aproveitou muita coisa, né? E vejam então, meus amigos, que foram dois relatos de duas experiências completamente diferentes. Por isso que é muito importante a gente não generalizar. Lá no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos de Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos dizer que o mal de Alzheimer é um processo expiatório não somente para o doente, mas também para os familiares. E nem sempre esses familiares estão preparados para enfrentar essa situação complicada, porque quem cuida do doente de Alzheimer precisa ter muita paciência, muito carinho, diante de um processo que a gente sabe que é irreversível, pelo menos na nossa ciência atual, porque ainda não existe cura. No entanto, pela misericórdia divina, nós já sabemos, a ciência já descobriu que o diagnóstico precoce pode sim contribuir para que, no início, a pessoa possa atenuar ou mesmo retardar os efeitos progressivos dessa doença. então, gente, um dia vai haver cura, isso vai chegar para nós. É que no momento, a gente como humanidade precisa desse tipo de expiação. E Filomeno completa dizendo que os adversários desencarnados podem piorar ainda mais o quadro, afligindo a vítima em tormentosos processos de agressão, como a gente viu lá no caso de Clarice. No entanto, isso não é uma regra absoluta. através do relato de Antônio e Clarice, a gente vê que o Alzheimer pode acontecer até com sintomas parecidos, mas não vai ser exatamente igual para todo mundo. Bem, nesses dois exemplos, a gente viu que o primeiro se resignou, buscou poupar a família de sofrimento, até por isso ele foi um doente dócil e quando ele tinha os apagões, ele se encontrava com os amigos espirituais. É um exemplo para que a gente também enfrente as nossas dores de forma mais tranquila possível, até para diminuir o nosso sofrimento, lembrando as palavras de Joana de Ângeles, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E dessa forma nós concluímos esse momento de reflexão, agradecendo a sua presença e rogando a Jesus que nos abençoe a todos com muita paz. Tchau, amigos. Até o nosso próximo encontro no próximo momento de reflexão. assista os outros vídeos aqui do Prozebei, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe os nossos vídeos para que chegue até mais pessoas que possam conhecer a doutrina espírita. Muita paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL